Oi gente, voltando para concluir segurança pública, queria aproveitar mais uma vez e mandar um beijo para todo mundo que manda e-mail. Quão carinhosos são os e-mails de vocês? Eu fico muito feliz em saber que estou contribuindo para que você... Teve gente que diz assim, Malu, acabei de... tenho seis dias que eu vou passar e simplesmente estou entendendo tudo. Nunca pensei que fosse entender a matéria de Direito Constitucional. Outro diz, Malu, faz pouco tempo que eu estudo, mas gabaritei a prova de Direito Constitucional só com as suas aulas. Eu fico muito agradecida pelos e-mails, porque a gente nunca tem essa resposta de vocês e é interessante que o professor tem para ele se animar cada vez mais para poder ajudar vocês. Então, anime o professor. Então, olha só, questão número oito agora, continuando segurança pública, acerca da organização da segurança pública conforme as normas constitucionais, julgue os itens subsequentes. Os estados devem seguir o modelo federal, você já viu isso em algum lugar, né? De organização da segurança pública, atendendo-se aos órgãos que, segundo a Constituição, são incumbidos da preservação da ordem pública, das pessoas e do patrimônio. Malu, isso está certo, isto está corretíssimo. Vou até ler o próximo, que é a mesma jurisprudência. A gestão da segurança pública nos estados é atribuição privativa dos delegados de polícia civil. A gente acabou de ver isso no vídeo passado. Errado por quê? Vamos lá para a jurisprudência. De novo. Ação direta de inconstitucionalidade, 1182. Olha só. Os estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o modelo federal. O artigo 144 da Constituição aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. Vocês viram que lá nos itens ele dividiu a jurisprudência. Entre eles, não está o Departamento de Trânsito. Resta, pois, vedada aos estados a possibilidade de estender o rol que esta cor já afirmou ser inúmeros clausos para alcançar o Departamento de Trânsito. Não, não, ele não dividiu, não. Ele botou outra jurisprudência. Olha só. Que é aquela que a gente já viu. Que eu já mostrei aqui para vocês. Essa aqui. O pleno desta corte pacificou jurisprudência no sentido de que os estados-membros devem obediência às regras de iniciativa legislativa reservada fixadas constitucionalmente. A gestão da segurança pública como parte integrante da administração pública é atribuição privativa do governador do estado. Então, os itens você já responde tranquilamente na questão número 8. Ó. Os estados devem seguir o modelo federal de organização da segurança pública. Vimos lá que era a ação direta de constitucionalidade 1182. Já a gestão de segurança pública nos estados é atribuição privativa dos governadores de estado e não dos delegados de polícia civil. A gente viu que é a de 2.819. Vou colocar aqui, ó. A de 2.819. E essa é a de... Agente de polícia civil, tá? 1.182. Para vocês darem essa conferida aí, tá? Aí eu venho para o próximo item. Em função da rígida divisão de competências administrativas instituídas pela Constituição Federal para os órgãos que integram o sistema de segurança pública brasileiro, o cumprimento pela polícia militar de uma ordem judicial de busca e apreensão ou a realização de um flagrante de tráfico de drogas é suficiente para contaminar os mencionados atos. Tá errado. Malu, salvai almas, valei-me. Jurisprudência, gente. E ele não tá avisando, viu? Céspede não tá avisando que tá pegando jurisprudência, não. Tá colocando, porque não tem outra coisa pra cair. Ou é o artigo 144, a letra, ou é essa jurisprudência. Não tem outra, não. Aí eu venho, ó, pra essa última jurisprudênciazinha aqui que eu colecionei pra vocês, ó, do jeito que tá aqui. Não muda nada. HC 91-481. Busque a apreensão, tráfico de drogas, ordem judicial, cumprimento pela polícia militar. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar. Não contamina o flagrante e a busca e a apreensão realizadas. Oh, maravilha. Não tem nem o que pensar, né? E aí o item está errado. Próximo item, Malu. Olha só. Caso em uma investigação da polícia civil seja detectado o envolvimento de policiais militares em um fato criminoso, como uma quadrilha, por exemplo, a investigação deve ser deslocada para a polícia militar. Falso. Errado. Malu, salvai almas. Qual é a jurisprudência? Que a pessoa já diz assim, né? Porque um caso... Logicamente, caso. Quando você fala de um caso, geralmente é uma jurisprudência. Quando ele não fala um caso hipotético. Então, olha só. Vem pra cá. Olha só. Investigação, atribuição, polícia civil e polícia militar. A simples circunstância de ter-se o envolvimento de policiais militares nas investigações não desloca a atribuição do inquérito para a polícia militar. Pronto. Não tem o que escapar, não. HC 8902. Ó. 8902. Já vem pra cá. Pronto. Pronto. O item está errado, porque aqui ele diz que a investigação deve ser deslocada para a polícia militar. Não, não vai ser deslocado. Por quê? Porque é só a participação, o envolvimento de policiais militares, tá? Então, não entra nesse caso. Os municípios podem instituir guardas municipais com a função de reforçar a segurança pública e auxiliar a polícia civil. Essa foi ótima, né? Malu, o item está errado. Logicamente que o item está errado. Isso aqui, gente, não precisa dizer nada. É só ler o artigo 144. Parágrafo 8º, que tem aqui, ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Já disse. Guarda municipal não é órgão da segurança pública. O rol da segurança pública é um rol taxativo. Números, clausos, exaustivo. Tá? Só são os que estão lá. Resultado. Para que serve a guarda, Malu? Eles têm poder de polícia? Têm poder de polícia. Mas em relação aos bens, serviços e instalações do município. Tá? Então, para que não reste nenhuma dúvida sobre esse ponto. Aí tá. Fiz a questão número 8. Venho para a questão número 9. 144. Parágrafo 8º. Com fundamento nas regras estabelecidas na Constituição Federal, quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens que se seguem. O bom é que ele fala quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas. E aí acaba falando sobre segurança pública. Mas vamos dizer que tá na defesa do Estado, né? A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir com exclusividade o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Ô, meu Jesus. Claro que o item tá errado. E é só você olhar para o 144, parágrafo 1º, inciso 2. Pega aí, ó. Não vou nem até lá. Pega você aí para a gente não perder muito tempo. Pega aí o 144. Vou ficar indo só na jurisprudência porque a gente é assim, a gente precisa visualizar, né? Quanto mais a gente visualiza, melhor. Para a gente memorizar. Então, sempre quando você viu a questão, volte e veja no item. A gente sempre acaba descobrindo uma novidade. Então, no parágrafo 1º, ele diz assim, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a, inciso 2, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazidária e de outros órgãos públicos na respectiva área de sua competência. Aí ele diz aqui, a Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir com exclusividade. O tráfico de entorpecentes e as drogas, não, não é com exclusividade porque aqui no próprio item ele sempre é juiz da ação fazendária, mas aí tudo bem, e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de sua competência. A gente sabe que, por exemplo, o tráfico, quando ele é, e aqui é um posicionamento jurisprudencial, quando ele é dentro do Estado, cabe à Polícia Civil investigar. Quando eu tenho um âmbito interestadual e internacional, aí eu já tenho a Polícia Federal, tá? Questão número 10 agora. Acerca da segurança pública, julgue os próximos itens. As Polícias Civis dos Estados não são organizadas e mantidas pela União e estão subordinadas diretamente aos respectivos governadores. Certo item. A gente já sabe que as Polícias Civis, elas são organizadas e mantidas pelo próprio Estado e estão diretamente subordinadas aos governadores, tá? Isso aqui não tem maiores problemas, é só você olhar lá no artigo 144. Parágrafo, pegada da Polícia Civil, parágrafo 4º. Vou ler aqui, ó. As Polícias Civis dirigidas por delegados de Polícia de Carreira incumbem, ressalvaram a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E o parágrafo oitavo, não, sexto, e o parágrafo sexto, diz o seguinte. As Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares e Reserva do Exército subordinam-se juntamente com as Polícias Civis aos governadores do Estado, Distrito Federal e dos Territórios, tá? Então, o item certíssimo. 10. Ainda, questão número 10, o próximo item. No âmbito estadual, compete às Polícias Civis a investigação e apuração de infrações penais, exceto as militares, e as de competência da Justiça Federal. Verdadeiro. Porque, acabei de ler o parágrafo 4º do artigo 144. As Polícias Civis dirigidas por delegados de Polícia de Carreira incumbem, ressalvaram a competência da União, ó, competência da Polícia Federal, exceto a competência da Polícia Federal. As funções de Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Então, na verdade, no âmbito estadual, compete à Polícia Civis a investigação e apuração das infrações penais, exceto as militares e as de competência da Polícia Federal. Tranquilo, certíssimo. Questão número 11, agora, olha só. A respeito das normas constitucionais do âmbito da segurança pública, julgue os itens que se seguem. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, apesar de serem Forças Auxiliares e Reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as Polícias Civis aos Governadores. Isso é válido também para a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal, que também são subordinados ao Governador do Distrito Federal. Malu, está errado. Não, está certo. Eles são subordinados ao Governador do Distrito Federal. Agora, quem organiza e quem mantém é a União. Ai, Malu, não entendi isso não. Vou explicar agora. Você vê, né? É só leitura. Porque se você for aí, pega o artigo 144, parágrafo 6º, olha só o que ele diz. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, subordinam juntamente com as Polícias Civis aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Então, as Polícias Civis, até do Distrito Federal, subordinam-se ao Governador do Distrito Federal. No caso da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, são organizados e mantidos pela União. E quem legisla sobre a legislação é da União também. Quando se fala do regime jurídico dos Policiais Civis Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Distrito Federal, tudo é a União. É por isso que até tem uma revolta dos Policiais Civis e Estaduais, porque na verdade os Policiais Civis do Distrito Federal ganham como Policiais Federais. Tem até uma certa revolta por conta disso. Artigo 21, inciso 14. É mantido pela União, organizado pela União, mas se subordina ao Governador do Distrito Federal. Próximo item, ainda da questão número 11. As Polícias Civis estão incumbidas da função da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, além da função da Polícia Judiciária e da apuração das infrações penais. Está errado por que o item? Porque a Polícia Civil, gente, é a polícia repressiva a nível de Estado. E não tem função de polícia ostensiva. Quem tem a função de polícia ostensiva preventiva é a Polícia Militar. Então, o item está errado, a gente não precisa nem tecer muitos comentários sobre isso. Vem agora a questão 12, acerca do direito constitucional, julguem os itens a seguir. Seria incompatível com a Constituição da República uma lei estadual do Acre, que atribuísse às guardas municipais a competência para a realização do policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nos limites territoriais do respectivo município. Seria, Malu, seria totalmente... A gente já viu isso. Eu colacionei aí para vocês várias jurisprudências para dizer que o rol dos órgãos que compreendem a segurança pública é um rol taxativo e que guarda municipal não faz parte da segurança pública, não é órgão da segurança pública. Ele é responsável para a proteção dos bens e serviços dos municípios. Está aqui, parágrafo 8º do artigo 144. Você vê, já começa a ficar repetitivo. Por quê? Porque são as mesmas coisas. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. Cuidado que é poderão, não deverão. Às vezes você lê isso aqui não sei quantas vezes e não percebe que os municípios poderão. Eu chamo a atenção agora, pode ser que seja uma questão de prova e você já fique aí alerta. Questão número 13. Acerca do Estado de Defesa das Instituições Democráticas, assinale a opção correta. As polícias civis, aqui é múltipla escolha, né? As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração dos crimes penais, inclusive militares. Oh, Jesus! O final foi o problema. Por quê, Malu? Porque exceto as militares. Inclusive, eu até comentei com vocês já, vou repetir. A polícia militar, ela é uma polícia ostensiva, ou seja, para prevenir o crime, mas por força do artigo 144, parágrafo, aqui eu vou até botar, artigo 144, são os parágrafos 4º e 5º. Cuidado com isso aqui. Vem para o parágrafo 4º. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. No parágrafo 5º, ele diz, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Cuidado, gente. Então, ó, esse item está errado porque ele diz que incumbe também os crimes militares, as infrações penais militares, e não é da polícia militar. Mas, Malu, se cai na prova sobre a função da polícia militar. Regra, polícia militar tem função ostensiva. Ah, não, você só vai lembrar da história de que ele pode ter função repressiva se na prova o SESP lembrar desse assunto. Quando ela pede, ela pede a regra, que é a letra da Constituição. Mas, para que você memorize o parágrafo 4º, a gente sempre lembra que a polícia militar também vai investigar crimes militares, mas ela tem função de polícia ostensiva. Tá, letra B. A polícia rodoviária federal, enfim, ela apareceu, a rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, estaduais e municipais. Ô, Jesus. Malu, tá errado? Tá, meu filho, tá errado. Esse aqui tá errado e esse aqui tá errado por quê? Porque só são as federais, senão ela não se chamava polícia rodoviária federal, né? Ã, aquela coisa assim. Mas o aluno se emociona, quando vê um negócio desse, ele se emociona. Você vai pra onde? Não, não vou nem pegar o dispositivo pra gente não perder tempo. Você vai pro 144. Parágrafo 2º. A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ponto. Não tem estaduais e municipais. Tá? C. Letra C. Tratando-se de diligência determinada judicialmente para a busca e apreensão em residência, a participação da polícia militar não contamina o ato, em que pese não exercer a função de polícia judiciária. Você tá vendo como ela não exerce, a polícia militar não exerce função de polícia judiciária. Aquilo que eu comentei quando a gente iniciou a questão, tá? Pro CESP, ela é ostensiva. Tá. Malu, esse é o item correto? É. Já vimos a jurisprudência. Vou pra lá porque você precisa visualizar pra nunca mais esquecer. Como já disse, aqui é o método comum. Método da repetição. Olha só. Busque e apreensão, tráfico de drogas, ordem judicial, cumprimento pela polícia militar. Ante o disposto do artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não contamina o flagrante e a busca e apreensão realizadas. HC 91.481. Então, se liga, né? Pronto. Esse é o item correto. Falta mais itens, Malu? Falta. Falta a letra D e a E. Vamos lá. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Verdadeiro. Sendo certo que cabe às polícias civis exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Ô Jesus, ô tristeza. Isso aqui você chegaria à conclusão de qualquer forma. Cabe às polícias civis isso aqui? Não. A gente vê lá no artigo. Pega aí, ó. O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3. Teu muito tempo aí, né? Tá. Então, olha só. O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3, diz o seguinte. Compete à Polícia Federal. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Lembrando sempre aquela jurisprudência que eu comentei com vocês, que é sobre a Polícia Militar atribuição de rádio patrulha aérea. Vou ler aqui de novo. A de 132, o âmbito material da Polícia Aeroportuária privativa da União não se confunde com o do policiamento ostensivo do espaço aéreo que, respeitados os limites das áreas constitucionais das Polícias Federal Aeronáutica Militar, se inclui no poder residual das Polícias dos Estados. Não esqueça desse detalhe. Aí vem para o item E. A organização e funcionamento dos órgãos federais responsáveis pela segurança pública são disciplinados mediante decreto do presidente da República, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Como é, minha gente? A organização e funcionamento dos órgãos federais responsáveis pela segurança pública são disciplinados mediante decreto do presidente da República. Imagina. Olha só. Se você pega o 144, parágrafo 1º, ele diz, a Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, instituída por lei. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo. A mesma coisa acontece no parágrafo 3º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento, tudo na forma da lei. Então, não é por decreto, tá? Decreto, não. Esse aqui é um item absurdo. Então, eu tenho aqui na questão, que é a questão 13, o item correto seria o item C. Venho agora para a questão 14. A luz do direito constitucional e da jurisprudência do STF, assinala a opção correta. Desde que prevista expressamente na Constituição Estadual, é possível a garantia de foro especial por prerrogativa de função a delegados da Polícia Civil. Gente, não é. Desde que prevista expressamente na Constituição Estadual, é possível a garantia de foro especial por prerrogativa de função a delegados da Polícia Civil. Não é, provavelmente, eu não peguei aqui a jurisprudência, mas deve ser uma jurisprudência do STF. Eu vou colocar no site para vocês, tá? O item está errado. Não é possível a garantia de foro. Malu, que foro é esse? Que foro... Na verdade, ele fala foro especial, é a prerrogativa de foro. Por exemplo, a gente sabe que deputados e senadores têm prerrogativa de foro. Deputados e senadores, por crime comum, são processados e julgados no STF. Os ministros do STF, por exemplo, eles também têm prerrogativa de foro. E aqui a questão quis dizer que é possível foro especial por prerrogativa de função a delegados da Polícia Civil. Não é, eles não têm prerrogativa de foro. Apesar de, lembrando, que eles são remunerados por subsídio, tá? Porque, olha só, parágrafo nono... Parágrafo nono... A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39, que é o subsídio. Tá? Então, se liga. Então, o item está errado. Malu, o que eu preciso mais saber da segurança pública? Olha, gente, como eu já frisei, você precisa realmente ler a Constituição nessa parte da segurança, fazer muitos exercícios, olhar essas jurisprudências. Malu, você tem mais exercícios sobre esse assunto? Não, eu não tenho mais exercícios sobre o assunto, porque eu simplesmente coloquei todos aqui para vocês. Eu até tenho uns bem antigos, bem anteriores, sobre segurança pública, que você pode me mandar um e-mail que eu colacione essas questões. Mas são poucas, tá? Não são muitas. Eu colacionei aqui as que realmente caem em prova e as que estão aí disponíveis para vocês. Eu aconselho o aluno a essa parte da defesa das instituições e a segurança pública ler, 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 sem medida esses artigos e olhar essas jurisprudências com detalhe. Porque, gente, não tenha dúvidas. Eles repetem as questões, eles colocam os mesmos itens. As jurisprudências são as mesmas. Eu vou disponibilizar esse material das jurisprudências no site para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Já recebi até cobrança de uns quadros que eu fiquei de colocar. Não se preocupe, eu vou colocar, tá? E a gente encerra aqui essa parte de segurança pública. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail pelo eu vou passar. E a gente passa a falar da ordem social. Malu, é um tema muito amplo. É um tema amplo. Ordem social, não posso dizer para vocês que são poucos artigos. Mas, coisa boa, não cai tudo. Na Polícia Federal, cai. Seguridade social, aí inclui saúde, previdência social e assistência social. Cai, quer mais? Cai a parte do meio ambiente. E depois, família, criança, adolescente, jovem, idoso e o índio. Então, não é tudo que está lá na parte da ordem social. Que também é muita leitura, pouca jurisprudência e pouquíssima doutrina. Na verdade, é o que está lá expresso na parte da ordem social. Não é nenhum bicho papão. Aguardo vocês na próxima aula para a gente já entrar em ordem social. Até já. Tchau, tchau. 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 Obrigado.